A ação da Polícia Civil, desta vez em Genipapo de Minas, também no Vale do Jiquitonha, um homem foi preso graças ao mandar de prisão. É um idoso, me chamou a atenção, de 78 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável. E segundo a Polícia Civil, a vítima é uma sobrinha neta que hoje tem 13 anos. Com a palavra, Fantônia. É, Nicomédias, a gente fica cada vez mais estarecido com essas investigações e com os detalhes. Uma pessoa de 78 anos, no ápice da sua capacidade mental, na sua capacidade de inteligência, sua experiência de vida. E se você acha que é exagero demais, já é uma coisa absurda o fato da vítima hoje ter 13 anos. Então, eu vou te dar o raio-x da situação. Em verdade, esse crime foi descoberto porque a aluna participava de uma palestra na escola. Olha a importância da educação hoje, a importância que tem essa prevenção na escola. Ela participou de uma palestra referente ao abuso sexual por parte de crianças e adolescentes. E aí, ela resolveu manifestar, ou ela disse que entendeu o que acontecia com ela desde os 5 anos, Nicomédias. 5. 1, 2, 3, 4, 5 anos. Dos 5 aos 9 anos, ela foi molestada por esse cidadão de 78 anos. E aí, somente agora, aos 13, ela conseguiu entender o que aconteceu. E aí você veja o que acontece na zona rural, onde, às vezes, a informação demora um pouquinho para chegar. Mas aí, a importância da escola. O cidadão foi recolhido, já foi encaminhado à unidade prisional. Vamos esperar, Nicomédias, que o processo de ressocialização dele seja suficiente para aos 78 anos ele entender a gravidade do que ele cometeu. Vamos torcer para que o setor psicossocial da prefeitura, ou os agentes, as autoridades, possam fazer um trabalho de recuperação dessa pessoa, de hoje com 13 anos. E aí, Nicomédias, você que conhece bem esse assunto, você veja, as crianças hoje, que com 3, 4 anos, já operam um celular melhor do que a gente. E já consegue captar o contexto e até mesmo as coisas subliminares de uma conversa de adultos. Você imagina o prejuízo, o desastre que já foi causado a essa pessoa hoje com 13 anos pelo comportamento desse cidadão de 78 anos, Nicomédias. Eu usou a palavra perfeita aí, né, para descrever. É um desastre, né, é um desastre do ponto de vista físico, biológico, né, porque a criança não está preparada para esse tipo de comportamento. E também do ponto de vista psicológico, né, Fatoria? Porque afeta completamente e depois isso vai repercutir lá na vida sentimental da criança, né. Vai repercutir lá na frente. Na hora do namorado, noivado, casamento, vai, a gente conhece casos exatamente decorrentes desses abusos. Por isso que tem que ser denunciado, né, tem que ser denunciado.